Segundo o solicitante, que foi encontrado ali nas adjacências do Parque Jardim Aeroporto, segundo eles, estavam numa confraternização ali na área central, ali, proximidade do C-1000, e segundo eles, disse que alguns indivíduos armados de revólver e de pistola ali, acabaram rendendo mesmo ali, e o pessoal que estava na festa lá, e levaram uma caminhonete Hilux, de sua propriedade ali, e quatro celulares que encontravam em posse dos mesmos. Mediante a informação que o mesmo encontrava-se, foi deixado ali, nas proximidades do Jardim Aeroporto, nós deslocamos uma viatura até o local, tendo em vista que o mesmo já havia deslocado o local, e estava vindo já ele e os demais colegas, já na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca. Diante das informações, a viatura acabou localizando esse pessoal aí, que nos repassou maiores informações aí, de que esses indivíduos já haviam liberado os mesmos. Então, a viatura esteve no local, lavrou o boletim de ocorrência, e repassamos essa situação aí para a Polícia Civil, para que seja melhor investigada a situação. Durante o roubo aí da Hilux, uma das ocupantes aí da casa acabou sendo levada junto com a caminhonete? Exatamente, foi o que nos foi repassado aí, que uma das gurias que estavam nesta festa aí, foi levada aí junto com um dos indivíduos aí como refém. Mas até o término do nosso serviço aí, nós não sabemos maiores informações sobre o caso. Obrigado. Obrigado.